É que já demora pra ativar. Ah, tá, obrigada. Bom, meninas, gramática, página 6, 106, perdão. 106. 106. 106. 106. Vamos falar de zero. Não estou terminando. 106. Calma, te rapidinho. 106. 106. Estou esperando, tá? Podem ir organizando aí. Eu atrasei um pouquinho com o quarto ano, que eu estava fazendo o lançamento lá. Bom, mas eu vou ser bem breve com vocês, tá? Não vou cansar muito vocês. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Lelê? Tudo bem contigo? Tudo bem? Sofia, tudo bem, amor? E você, tudo bem? Sim. Você, Lutô? Como vai? Tudo bem? Saudade é grande, né? Bom, a gramática de vocês fala dos verbos irregulares. Não é isso? Ninguém sabe o que é isso, né? Eu vou falar dos verbos irregulares. Os verbos irregulares, falar rapidinho, são aqueles que têm a maneira de conjugar diferente. Eles aparecem diferente. Por exemplo, o verbo ir, ele aparece em verde, eu vou, entendeu? Isso é ser irregular. Por exemplo, cantar. Eu canto. Presta atenção no que eu estou falando, tá bom? O verbo cantar. Ele é um verbo regular, normal. Eu canto. Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Nós cantar. E eles cantam. Agora, se eu vou conjugar o verbo ir, ele é um verbo irregular. O que é ser irregular? Ele muda a forma de flexão. Ele muda a forma de conjugar. Tá bom? Ou seja, vai ficar assim, ó. Eu vou. Olha como fica diferente. Não fica eu ir, né? Fica eu vou. Tu vais. Ele vai. Nós vamos. Vós. E Deus. Eles vão. Viu? Então, vocês vão entender melhor. Aí tem aqui um textinho. Alguém gostaria de ler esse textinho? Eu. Vamos ler, Sofia? A Sofia, depois vocês vão ler também, ok? Eu. Vamos lá, Sôsô. Um cachorrinho brincarão. Assim que amanhece, Assim que amanhece, Sapeca pula na cama. É a cor da sua dama. Vamos brincar? Ele parece que diz. O sol já saiu. A menina ainda esmunga. Alguma coisa? Mas o cachorrinho não desiste. Está bem com a Sapeca. Dali a pouco. Dali a pouco, Lá vão os dois, Correndo e brincando. Pelo parque, É por isso que o nome do cachorrinho é Sapeca. Viu? O cachorrinho é Sapeca, Porque ele não é fácil. Bom, aí tem assim, ó. Vamos, voo e vão. São as formas do verbo ir, Que eu acabei de falar. Podem marcar isso. Viu como ele fica diferente na hora que vai conjugar? É por isso que se diz. São irregulares. Porque fica diferente na maneira de conjugar. Página 107. Você já estudou que o infinitivo é uma espécie de nome do verbo? Já, né? A forma natural do verbo. A pular, acordar, querer, correr. Geralmente, o verbo conjugado tem uma forma semelhante à forma do infinitivo, né? Por exemplo, pulam, pularam, pularão. Já sabe que é o verbo pular. Não é isso? Podem marcar aí, ó. Vou ler. Muitos verbos, porém, apresentam formas bem diferentes do infinitivo. Quando eles estão conjugados. São os verbos irregulares. É o caso, por exemplo, do verbo ser, que muda. O que é ser irregular? Ele muda a forma de conjugar. Verbo ser e verbo ir. Aí tem, observe. O cachorrinho é brincalhão. Eu já expliquei que o é faz parte do verbo ser. A menina vai é o parque. Esse vai faz parte do verbo ir. Olha como muda a forma de conjugar. Deu para entender o que é regular ou irregular? Ou não estou entendendo? Sim. Gente, deu para entender por que é irregular? É a maneira de conjugar o verbo. É do verbo ser. Vai do verbo ir. Deu para entender ou não? Hein, Bárbara? Sim. Não. Por que o verbo é irregular? Alguém sabe me dizer? Sabe, Luísa? Bem, Luísa. Quando o verbo é irregular? Quando ele é conjugado de maneira... Pode falar. Não tem problema você errar, não. Quando o verbo é irregular, Sofia? Por exemplo, pular. Se eu for conjugar o verbo pular, vai ficar eu pulo. Não é isso? Ele pula. Agora, se eu for conjugar o ser. Eu sou. Tu és. Ele é. Não fica diferente? Isso é ser irregular. Verbo ir. Eu vou. Tu vais. Ele vai. Não fica diferente? Oi. 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 Eu vou buscar o carregador. Eu vou buscar o carregador de computador. Eu vou pegar aqui, tá? Tá bom, meu amor. Vai lá. Bárbara. Você entendeu por que o verbo é irregular? Porque na hora de conjugar ele fica o quê? De. Sofia, o que ele fica na hora de conjugar? Ele fica diferente do infinitivo, ou seja, do nome do verbo, da forma natural do verbo. Bom, eu vou esperar a Lulu para a gente continuar. Bárbara não entendeu. Pelo rostinho dela. Bárbara. Se tiver dúvida, fala. Tá, amor? Dá pra fazer sim, tá? Vem caderno, escreve, que você não entendeu. Bom, vamos fazer o exercício 1. Relacione as colunas ligando cada verbo ao seu infinitivo. Marcelo disse a verdade. Que verbo é esse? Dizer. Dizer. Ah, bom. Tá prestando atenção? Diz é do verbo dizer. Não é isso? Sim, tia. Lulu? Sim, sim. Vou parar um pouquinho para te esperar, tá? Ligaram no verbo dizer, crianças? Dizer. Verbo dizer. Ô, Letícia, você ligou, meu amor? Ler. Você ligou? Bom, Luísa. Exercício 1, Lulu. Letícia. Acho que a Letícia não tá ouvindo, não. Ela tá gravando. Ela tá gravando. Ela quer fazer... Vamos lá. Luísa, vamos lá. Vou repetir, ó. Marcelo disse a verdade. Disse qual é o verbo. Ser. Ser. A segunda frase. Carolina é bonita. Que verbo é esse? Ser. Ser. É regular ou irregular? Ir. Hein, gente? Eu quero a resposta. Qual é? O verbo ser. Ser. Ele é o quê? Irregular. Irregular. Por quê? Na hora de conjugar, fica diferente. Renata quis sair. Que verbo é esse? Querer. 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 Muito bem. Rafael fez a lição. Fazer. Fazer. Marina tem uma irmã. Ter. Ter. Muito bem. Sofia vai ao teatro. Ir. Ir. E aí? O ir é o quê mesmo, hein? Irregular. Irregular. Por que o verbo ir é irregular? Porque é diferente. Porque ele fica diferente na hora de conjugar na frase. Ponha o livro aqui. Que verbo é esse? Por. Por. Ligaram direitinho? Sentia. 108 agora. Vamos para 108. 108. Número 2. Reescreva as frases. Passando os verbos para o passado. Aí tem. Érica faz a pesquisa. Está acontecendo agora. Então é o quê? Pre. Eu. Presente. Érica fez a pesquisa. Qual é o tempo? Passado. 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 Agora vamos lá. Letra A. Eu peço desculpas. Vamos passar para o passado. Como é que fica? Eu pedi desculpas. Desculpas. Se alguém chegar a frase inteira. Isso, meu amor. Vamos lá. Tempinho para escrever. Eu com E maiúsculo. Porque está iniciando a frase. Pedir. Eu pedi. Desculpas. Ponto final. Posso ir para a letra B? Fê? Fê? Fê. Letra B. Marta lê o poema. Leu. Marta lê o poema. Podem escrever lá. Marta lê o poema. É o que eu fiz. Isso aqui eu só botei a palavra aqui. É. Eu. Marta lê o poema. Letra C. Eu faço a correção. Correção. Eu fiz a correção. Isso, Bárbara. Arrasou, hein? Eu fiz a correção. Muito bem. Calma, Marta. Espera rapidinho. Todo mundo acertou? Eu fiz a correção. E aí, Letícia? Eu não estou te ouvindo, Lê. Não estou ouvindo você. Ela caiu. Ela caiu. Bom. Letra D. Lia pede ajuda à amiga. Lia pediu ajuda à amiga. Isso. Lia pediu ajuda à amiga. Letra E. Eu digo a verdade. Eu disse a verdade. Eu disse a verdade. A verdade. Muito bem. Eu disse com dois S's. A verdade. Letra F. Marcela tem sorte. Marcela teve sorte. Marcela teve sorte. Você pode me dar um tempinho? Não sei o que vai fazer. Dou, sim. Porque eu escrevi. Se eu não escrevi, eu posso. Tá, eu espero. Eu espero. Espera aí. Letícia, você está falando alguma coisa? Eu não estou ouvindo. Eu estou esperando, tá bom? Agora eu vou ajudar a Lelê. Cláudia, você está me ouvindo? Letícia? Vou ler? Ela está na página. Ela está aqui. Vamos lá, Letícia. Olha. Olha. Número um. Relacione as colunas, ligando cada verba ao seu infinitivo. O que é o infinitivo? É o nome do verbo, a forma natural dele. Marcelo disse a verdade. Que verbo é esse? Ler. Dizer. Você vai ligar no dizer, tá amor? Isso. Letra B. Carolina é bonita. Que verbo é esse? Ser. Carolina é bonita. Verbo ser. Renata quis sair. Que verbo é esse? Querer. Rafael fez a lição. Verbo fazer. Verbo fazer. Tá ok, Letícia? Marina tem uma irmã. Ter. Sofia, vai ao teatro. Verbo ir. É um verbo irregular. Foi ao teatro, Sofia? Nem pode, né? Eu fui. Eu fui. Eu fui. Olha. Ah, que legal. Agora não está podendo, né? Bom. Põe o livro aqui. Verbo por. Ler. Ligou a Letícia? Faz o joinha. Letícia ligou todos? Vamos lá. Faz o ok aí pra mim. Página 108. Não, quieto. O que eu fiz? Letícia, você está me ouvindo? Acho que a Letícia não está me ouvindo, não. Gente, nem eu estou ouvindo ela. Mas, Tia, ela está sem... Ela está com fome. Tia, eu acho que a Letícia está com problema. É, vamos continuar. Parei aonde aqui? Qual a letra que eu parei? Eu parou na letra G, né? Na letra G. G do gato. Eu vou ao cinema. Como é que foi? Eu fui ao cinema. É o verbo ir. Viu como ele muda? Ele é irregular. Viu? Está dando para ver a diferença? Letícia, fala. Eu fui ao cinema. Eu vou ao cinema. Eu fui ao cinema. Ô, Letícia. Está me ouvindo? Ela não precisa se preocupar, não. Ela pega o vídeo depois e faz as coisas. Ô, Tia, ela está na 2. Mas eu não ouço ela. Como é que eu vou ajudá-la? Bom... Entenda para o cinema. Léo vê o filme. Como é que fica? Léo viu o filme. Léo viu o filme. Muito bem, meninas. Eu vou tranquilizar a Leli. Ela não precisa ficar nervosa. Letícia? Se você estiver ouvindo, tia, está me ouvindo. Ô, Letícia? Está me ouvindo? Ela não está me ouvindo. Ela não está me ouvindo. Ô, Letícia, fica calma, tá bom? Calma, calma. Ô, Tia, fala. Bom, lê 3. Oi? Bom, gente, número 3. Vou continuar, porque senão não vai dar tempo. Você estudou que os verbos são organizados em três conjugações. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Primeira frase. Verbos terminados em er, como vender e comer. Qual é a conjugação? Segunda conjugação. Segunda conjugação. Podem ligar. Verbos terminados em ir, como partir e sair. Terceira conjugação. Terceira conjugação. Terceira conjugação. Verbos terminados em ar, como gostar e somar. Primeira conjugação. Primeira conjugação. Ligaram? Se a Letícia, eu posso dar uma dica para a Letícia. Se ela desligar e desligar o telefone, você sai a tela ou também se ela desligar e ligar e desligar. É, vamos na 109? Meninas, depois eu ajudo a Letícia, se ela for falar. Página 109, letra B. Complete o quadro com o infinitivo de cada verbo e a conjugação que ele pertence. Veja o exemplo. Papai contou uma história. Aí está. Vou contar, que é o infinitivo da primeira conjugação. Embaixo. Eu durmo neste quarto. Que verbo é esse? Dormir. Aí você vai escrever dormir. Vai, Bárbara. Escreveu? Termina em ir. Qual é a conjugação? Termina em ir. Qual é a conjugação? A segunda. A segunda. Terceira. E se termina em ir, não é dormir? Termina com ir, terceira conjugação. Eu estudei embaixo. Os dois foram ao parque. Que verbo é esse? É o verbo irregular. É o verbo ir. 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 Qual é a conjugação? Ser conjugação. Terceira conjugação. Muito bem, Sofia. Muito bem, Lu. Rosa ganhou um presente. Qual é o verbo? Ganhar. Ganhar. Qual é a conjugação? Primeira conjugação. Primeira conjugação. Que termina em ir, a-r. Eles estão em casa. Que verbo é esse? Estar. Estar. Qual é a conjugação? Primeira. Primeira. O menino varre a casa. Varrer. Varrer. Qual é a conjugação? Conjugação. Segunda. Muito bem. Aqui tem um lembrete. Atenção. Fique atento ao uso da letra maiúscula no início das frases. Muito bem. Vocês já sabem, né? Aí tem as palavras aqui. Vocês vão encaixar os verbos nas lacunas. Vamos lá. Olá. Eu o quê? Eu sou o esquilo. Sou pequeno e muito ágil. Gosto de... Gosto de... Gosto de... Gosto de... Gosto de... Porque vem depois do ponto. Gosto de... Subir. Subir. E descer bem depressa pelos troncos das árvores. Sou mamífero roedor. Estou... E... Estou sempre procurando... 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 Está fazendo, Bárbara? Sempre procurando... Nozes e pinhões. Nozes e pinhões. Minha família... Minha família é grande, mas nem... Mas nem todos os 10 quilos têm um acento de complexo no E. Está em todos. Está no plural. As mesmas cores e tamanho. Espera aí, Sofia. Deixa só eu ler. Para não confundir as coletas. Na página seguinte, você vai conhecer um parente meu que consegue voar. Eu já sei... Eu já sei qual é esse animal. Posso falar? Ele é incrível. Completou tudo? Pode? Mas espera aí. Você completou? Completou a página? Completou tudo? Na hora lá você fala, tá, Lu? Completou aqui, Luísa? Eu parei na segunda linha. Vou ler. Você vai botando o verbo. Olá, eu sou o esquilo. Sou pequeno e muito ágil. Aí você vai escrever gosto, congelado, pulou, porque está após o ponto. Sou pequeno e muito ágil. Eu gosto. Deixa eu só consertar aqui, tia. Eu espero. Bárbara, você fez, meu amor? Direitaria. Minha família. Oi? Eu me perdi. Que eu... Minha família. É. Minha família é. 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 Põe lá, Bárbara. É. É. E aí, Luísa, podemos continuar? Então, Bárbara, vê se você fez certinho que eu vou ler, tá? Gosto de... Você vai escrever subir. 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 Descer bem depressa pelos troncos das árvores. Sou uma mídia no roedor. Estou sempre... Procurando. Procurando. Nozes e pinhões. Minha família é grande. Gente, mas em todos os esquilos. Tá onde, Luísa? Mas nem todos os esquilos têm... Tem mais cores e tamanhos hoje. Você vai ver... Qual é o nome do bichinho, Lu? Esquilo planhador. Ah, tá. Onde você está? Ó, esse você corrigiu o meu. É. Essa fotografia vai ficar pra próxima. Não vai dar pra próxima. Na página seguinte, você... Vai... Vai acontecer... Um parente meu consegue voar. Ele é incrível. Não é isso? Tia, eu posso ler. Oi? Eu posso ler o texto? É, eu vou fazer uma correção aí. Na 97. Coloca na 97. Vou corrigir os verbos. Aí, a Luísa... 97? É. Vou corrigir os verbos. 97, Tia? É. Vou corrigir os exercícios. Não, 98. Primeiro verbo. Ó. Vamos corrigir 98, tá? Tá. Aí, você vai ler. Tá bom? Luísa, pode ler, ó. Sublinho o verbo de cada frase. Qual é o verbo? Lê a frase, Lu. A professora conta uma história. Qual é o verbo? Presente. Conta. Conta. Sublinhou o conta e botou o X no... Presente. É o tempo que ele está. Bom, agora de baixo. Lê, Lu. Marcelo chegou atrasado. Qual é o verbo? Pode corrigir, tá? Chegou. Certo, pequenininho. Chegou. Está no tempo? Par... Sábio. Passado. Passado. Lê a terceira, Lu. Marina, recita o poema. Qual é o verbo? Recita. Qual é o tempo? Presente. Presente. Agora é a Sofia. Vamos lá, So. Lê a próxima. Contar-se os verbos das frases. Não, não. Está faltando frase. Pedro. Pedro. Pedro escreve no quadro. Qual é o verbo? Escreve. Qual é o tempo? Presente. Presente. Isso. Qual é a última frase, So. Rafael saiu da sala. Qual é o verbo? Saiu. E qual é o tempo? Passado. Isso. Agora pode ler. A dois. Espeça os verbos das frases para o passado. Patrícia se arruma. Mas tá bom. Patrícia se arrumou, né? Você vai escrever arrumou. O que eu escrevi, isso aqui, tá? Minha letra está muito grande. Eu tenho que baixar um pouquinho. Pode ler, Sofia. Letra B. Daniel viaja. Daniel viajou. Isso. Vocês estão corrigindo, meninas? Letra C, Sofia. Natália não mente. Natália não mentiu. Isso. Letra D. Vicente cochila. Vicente cochilou. Muito bem. Agora vamos deixar duas para a Bárbara. Letra E, Bárbara. Lê, por favor, e corrija. Vitor, copia a lição. Como é que fica? Bárbara. Como é que fica no passado, Vitor? Copiou a lição, né? Lê a F, Bárbara. Letra F. Vitor, acompanha a lição. Vitor. Letra F. Raul. Bárbara. Lê a frase, letra F, para a gente. Raul. Merece. Raul mereceu, né, Bárbara? Mereceu o prêmio. Raul mereceu o prêmio. Número três. Pinte o quadrinho da frase que tem perda no futuro. Qual vocês pintaram? Gabriel Jantaiá na casa do amigo. Pintaram o segundo quadrinho? Pintou, Bárbara? Pintou, Bárbara? Pintou, Luísa? Sim, tinha. Sim. Página 99. Quem vai ler? Eu. Vai, então lê para a gente. Vocês podem marcar. Lê, por favor. Desde a outra maneira, me indicar o futuro. O céu andará de bicicleta. 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 Eu vou entender, né? Número quatro. Copie as frases usando outra forma de indicar o futuro. Letra A. Nosso time jogará amanhã. Como é que vai ficar? Nosso time vai jogar. Vai jogar. Isso. Você vai auxiliar. Um verbo auxiliando o outro, né? Ou seja, ajudando o outro. Nosso time vai jogar amanhã. Ponto final. Letra B. Eu telefonarei para você. Como é que fica? Eu vou telefonar para você. Eu vou telefonar para você. Ponto final. Iniciando com letra maiúscula. Letra D. À tarde nós comeremos um lanche. À tarde nós vamos comer um lanche. Isso. À tarde nós vamos comer um lanche. Ponto final. Letra D. As meninas alimentarão o cãozinho. As meninas vão alimentar o cãozinho, tá? Letra maiúscula, mas no início da frase. Sempre. Número cinco. Ordene as palavras para formar uma frase interrogativa. Que frase você conseguiu formar? Pode falar, gente. Eu consegui. Quem guardou o livro na estante. Muito bem. O que tem no final dessa frase? A interrogativa? Tem ponto de... Interrogação, né? Quem guardou o livro na estante? Letra B. Em que tempo está o verbo na frase que você formou? Presente, passado ou futuro? Passar. Passado. Muito bem. Página 100. Página 100. Eu tenho duas línguas. Oi? Duas línguas. Eu tenho duas línguas. Exercício 6. Vamos lá, Sofia. Você vai formar outra frase. Que frase você formou? Ai, eu tô fácil. Bem, caí com meus colegas depois da aula. Bom, iniciou a frase com letra maiúscula, né? Agora, letra B. Em que tempo está o verbo na frase que você formou? Presente, passado ou futuro? No futuro. No futuro. Futuro. Muito bem. Brincarei. E aqui ainda vou brincar. Número 7. Agora é você, Lulu. Quer ler? Complete a frase com uma das palavras do quadrilho. Veja o exemplo. Amanhã regarei a sua consciência. Aí você vai escolher o verbo, ó. Letra A. Depois. De amanhã. Gustavo. Vestirar. 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 É, vestirar. Por quê? Porque é futuro. Ainda vai acontecer. Vestirar. Vestirar. Ok? Letra B. É, Lulu. Vai. Ante ontem, quer dizer, antes de ontem. É passado. Então, é ajudei. O que eu perguntei? O que eu perguntei? Na semana que vem, a Lúcia voltará de viagem. Ih, Lulu. Ó, você viu? Como é que fica? Voltará, né? Porque é semana que vem, daí é futuro, ainda vai acontecer. Letra D. Na semana passada, nosso time ganhou o jogo. Isso. Por quê? Porque já passou. É passado. Na semana passada. Ganhou. E letra E. Ontem, o Juliano andou de patinho. Muito bem. Também é passado. Andou. 101. Andou de patinho. Leia esses quadrinhos, Chico Bento. O que que tá acontecendo aqui, gente? Tá plantando. Ó, aí embaixo, eu vou ler aqui embaixo, ó. Mato X, os quadrinhos que Chico Bento está pensando. Tá pensando. Primeiro, né? Segundo da vaca. Terceiro do cavalo. Não, terceiro, na verdade, dos patos. Quatro do cavalo e cinco dos milhos. São cinco. São um, dois, três, são seis que ele tá pensando. Isso, ó. Vou botar o vídeo. Aí, vou botar o vídeo, ó. Esse, ó. Tá pensando aqui. 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 E aqui. O único que ele não tá pensando são esses dois, ó. Então, o segundo e o quarto. Tá bom? Vocês acham que ele tá pensando o quê? É, primeiro. Primeiro, eu acho que ele tá pensando que a água vai ter que estragar mais. E abaixar. Uma árvore. Uma árvore. Isso. Ele tá imaginando já, né? E o que que ele plantou? Ele plantou uma árvore. Não é milho, não? Ah, tia. Ele tava falando do primeiro. Ah, sim. Falou do primeiro. Correto. Bom, 102. Corrigindo 102. Tô acabando. Daqui a pouco eu paro. Aí tem um poema aí. Alguém gostaria de ler? Quer ler, Bárbara? Vamos deixar a Bárbara ler. Não sei. A gente já lê. É o A, M e o A, Tio. Vamos lá. O Rã e o Rão. Futuro e passado. Bárbara. Pode ler. Tempo passa de preço. Por isso... Tem atenção. Uma coisa é cantarão. Outra coisa é cantarão. Se no passado brincarão, no futuro brincarão. Se ontem vocês dormirão, no futuro... Dormirão. No futuro dormirão. Vai devagar, amor. E se ontem estudarão... Estudaram. Não é estudarão. Se ontem estudaram... Já passou. Estudaram. Amanhã... Estudaram. Isso. Nós... Me escutamos... Os dois tempos... Que só causam a confusão. Por isso... Nesta... Nós... Estudarão. São explicações. No passado... É... É falaram... E no futuro... Falarão. É isso? Aí tem... Falarão. Verbo falar no passado. Rã. Falarão. Verbo falar no futuro. Rã. Aí virou. Página 103. Eu posso ler. Eu posso ler. Pode ler, Sofia. Vou fazer a última, tá? Não vou fazer tudo não que vai agradar vocês. Vai lá. Primeiro um. Complete cada frase com uma das palavras destacadas. Rábado que vem e os alunos tomarão vacina. Isso. Futuro, né? Então, errão. Letra B. Pois a P. Acabarão com um a um também, né? Letra C. Almoçaram. Quer dizer, passado. Com a M. Letra D. Dois homens lavaram o carro e foram embora. Lavaram o carro, quer dizer, já passou. Exercício 2. Complete os verbos com o verbo no futuro. Oi. Oi, Luísa. Eu não fiz. Eu já estava muito. Se ontem vocês pintaram, Sofia, amanhã... Pintaram. Amanhã pintaram. E no futuro? Não. Se no passado bordaram... No futuro bordarão. Pode ler, Sofia. Se vocês já bagunçarão, de novo bagunçarão. Agora invente e complete os verbos. O que você botou, Sofia? Se no passado vocês compram, no futuro comprarão. E você, Luísa, o que você botou? Eu não fiz. Eu estou fazendo agora. Tá, Bárbara. O que você fez na página 103? Eu não fiz. Estou fazendo também agora. Então eu fiz. Bom, nação... Já vai dar 4 e 15. Tem fim para a Luísa e para a Bárbara fazerem que eu quero saber o que elas vão escrever. Se no passado, aí bota o verbo no passado com a M e no futuro com a Otil, ok? Tem fim que eu quero ouvir a Lulu e a Bárbara. E a Letícia, quando ela for ver o vídeo, ela vai corrigir tudinho. Sem ficar nervosa, não tem problema. Fez, Luísa? Atenção, observe bem a escrita. Isso, tem que observar bem a escrita. Passado, A, M. Futuro, A, Otil. Não pode esquecer essa regra. Fez, Lulu. Fez, Lulu. No final da página 103, você vai inventar o verbo. No passado e depois no futuro. O mesmo verbo. O que você escreveu? Brincarão. Brincarão. Se no passado brincaram, no futuro... Brincarão. Brincarão. E você, Bárbara? Eu ainda não tenho estudo. Qual é a dúvida, Bárbara? Fala para mim. Eu não tenho dúvida, não. Tá, não? Que linda. Mas não quer fazer o final da 103? Qual é o verbo que você vai escrever aí? Hein, Bárbara? Pode ser escrever, pode ser dançar, pode ser correr. Qual você quer fazer? Qual o verbo? Hã? O ar. Se no passado... Você vai escrever. Se no passado pularam com a M, no futuro, pularam com a O, Tio. Escreve aí, Bárbara. Bom, as minhas gatinhas lindas estão cansadinhas. Agora vão descansar, né? Na quarta-feira teremos outra live. Vamos dar uma live. Vamos fazer ditado. Tem mais uma live com o Tio William. Ah, é? É. Então, vocês vão ter contínua e depois vocês vão descansar. Ó, até quarta. Guardem a gramática, tá bom? Na quarta-feira eu vou fazer um ditado e também corrigir o módulo 3, tá bom? Ó. Beijo, saudade. Amo vocês. Beijo, também tô com saudade. Tchau, até quarta-feira. Tchau, Bárbara. Tchau, Sotô. Tchau, Sotô. Tchau, Sotô. Tchau, Sotô. Tchau, Sotô.